Sobe bem no meio, tá? Porque ela não é tão firme. O professor Juca agora vai me ajudar a fazer uma performance. Cameraman, cameraman, vamos lá. Veja como o Regis sabe colocar faixa de greve. Vamos lá. Se fosse uma foto, estaria pondo a faixa e tirando a faixa. É uma dúvida cruel. Um sucesso. Só tava dando meu apoio. Perfeito.